Nesse vídeo vamos aprender como é que se faz um extraidor de caldo de cana de maneira mais simples e fácil. Pra você ver as madeiras que eu separei aí, tô lixando aí uma viga de 11 por 6, cortei ela no meio, peguei uma peça de 35cm, fiz o furo, esses furos vai servir pra fixar essa peça num toco de madeira, a outra parte vou dividir pra mim tirar um pedaço, pra fazer a sustentação da prensa. Aqui eu tô furando o local que eu vou usar uma dobradiça, dobradiça normal, de portão, que você acha material de construção. Aqui eu já pus a dobradiça, aquele pedaço de madeira que eu cortei já tô fixando ele bem próximo a esse furo, aí furei e pus os pregos, agora eu tô preparando o cabo que vai prensar uma madeira na outra pra extrair o caldo de cana. Fiz uma encaixa pra reduzir aí, a madeira que vai topar uma com a outra é a mesma espessura, então fiz uma espécie de um encaixa ali e uma madeira dentro da outra, aí ficou assim. Aí agora tirei as medidas, esquentei e fiz essa bica aí ó. Fiz essa bica aí ó. Você vê que na madeira eu preguei um prego virado, ó. Simples de fazer. Esse prego ajuda pra hora que prensar a cana ali e extrair o caldo mais fácil. Aí você vê como é que foi fixado no toco. É um toco normal. Só preciso saber que isso é madeira resistente, tem que ser madeira boa. Aqui eu já tô extraindo o caldo de cana, ó. Até uma criança consegue fazer isso aí. É muito simples, muito simples, entendeu?